Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica ninja para que você tenha muito resultado financeiro na sua vida. E para começar a gente vai falar primeiro da diferença que existe entre o especialista e o generalista. A gente percebe aí que o mercado está ficando cada vez mais especializado, o Adam Smith ensinou isso há três séculos, e ele falava que quanto mais evoluído o mercado, mais especializado ele iria ficar. Então vou dar um exemplo, você hoje tem um médico que ele é ortopedista e ele é especialista em dedão do pé. Então você vê que se você é um profissional, você tem que se especializar cada vez mais para você poder ganhar cada vez mais dinheiro, que é a base do capitalismo, é que você tem que agregar valor, porque a tecnologia tira o valor agregado das coisas. Então você tem que ser cada vez melhor, numa direção cada vez mais especializada. Isso é como é que funciona o mercado, que sempre funcionou assim, mas que hoje a gente enxerga isso, é muito mais nítido. Hoje todo mundo entende isso, enxerga isso. Eu lembro que há poucos anos a gente dava palestra, treinamento sobre muitas coisas que eram vistas como utópicas, como uma coisa que iria acontecer lá na frente, no futuro, junto com os robôs, e que hoje é realidade. Então as coisas estão acontecendo muito e muito rápido. E aí você percebe que tecnologias como inteligência artificial, você tem aí o robótica, você percebe que tem muitas dessas especialidades que correm o risco de desaparecer. Então vou dar um exemplo. Imagina que você é um profissional, você é um hidrocnologista, tá bom? E aí você fez um doutorado numa subespecialização em diabetes, por exemplo, e aí do dia pra noite eles criam um remédio que você toma, o diabético, ele fica com a saúde perfeita, perfeita, volta tudo. Ou então é uma cirurgia muito barata, uma coisa muito simples que o cara volta tudo e a sua profissão deixou de fazer sentido, não existe mais. Ou então imagina, por exemplo, que eles vão criar uma linguagem de programação, a gente já tá chegando a isso, a gente tem o Python aí que é um bom exemplo, você vai criando uma linguagem de programação que é tão simples, tão simples, tão simples que uma criança faz, ou então que um robô faz, né? E aí eu já falei isso em alguns vídeos, né? Que se você não tiver ali uma coisa, uma humanizada, uma inteligência, uma criatividade por trás daquele serviço, né? Aquilo ali não serve pra nada, né? Ou seja, se você é um médico estritamente técnico, se você é um programador estritamente técnico, é óbvio que você vai ser trocado por um robô ou por uma inteligência artificial. Isso é óbvio. Mas se você trouxer uma inteligência, né? Você, poxa, você programa naquela linguagem que é simples, mas você entende o modelo de negócio, você entende como aquilo ali vai ser construído pra vender mais, né? Ou seja, você não é apenas um programador, você tem algo mais. E aí que entra o generalista. O generalista é um tipo de sujeito que não para de crescer, né? E eles estão cada dia mais ricos. Eu já falei isso algumas vezes aqui nos vídeos, que você é programador, por exemplo, você tá dentro da sua equipe, e você sabe que o cara que é gerente de projetos, hoje, né, não é mais gerente de projetos, é product owner, né? Que é o gerente de produtos. Você vê que esse cara é o cara que manda no negócio, é o cara que ganha mais dinheiro, é o cara mais requisitado, que todas as empresas estão querendo. Por qual motivo? Porque ele é o generalista, né? Ele é o cara que consegue enxergar ali o todo. Ele enxerga o todo, tá bom? E aí ele fala o que tem que ser feito dentro daquele todo, e ele simplesmente vai apontando o que cada um tem que fazer. A minha empresa, a We Hate Ed, a gente trabalha exatamente com isso, né? As empresas contratam a gente, e a gente pega e inova dentro do produto, encontra oportunidades, a gente vê se o produto tá no ciclo de vida no momento da morte, e a gente tem que reinventar o produto, ou criar um novo produto. É basicamente o que a gente faz, né? Então esse trabalho generalista, ele cada dia que passa, ele fica com uma relevância maior, e ele é cada vez mais importante. Então eu, se eu pudesse dar um conselho pra vocês, eu falo, cara, pensa em você ir nessa direção generalista, porque essa direção do especialista, ela vai ser cada vez menos valorizada, tá? Tem uma tendência dela ser menos valorizada. Mas é claro, né gente, que é impossível prever o futuro dos mercados, mercado financeiro, quem dirá o futuro do mercado de trabalho? Pode ser que isso demore décadas, ou pode ser que em três anos a utopia se torne realidade. Não dá pra saber, mas existe uma tendência que isso vai acontecer. Então tenta, né, se especializar mais nessa parte de criatividade, inovação, essa parte mais de gestão, né, de você ter uma visão mais de todo das coisas, né? De você ser um cara que mais aponta ferramentas, aponta profissionais, que você consegue executar uma série de coisas, mas se é uma coisa muito específica, você joga pra um especialista, entendeu? Isso é uma coisa que tem de crescer muito, e tem muito a ver com essa técnica ninja, né, de você poder ganhar mais dinheiro. Meu nome é Roberto Pantodi, você tá assistindo a Investidor Anarquista, não vamos esquecer aí de conhecer, né, todos os nossos patrocinadores que vão passando aí, então vai aqui na descrição, conheça cada um deles, faça seu cadastro, eles estão sempre com ofertas, com coisas novas, então vale a pena aí sempre estar entrando pra você conhecer. E aí também, né, claro, eu quero indicar a minha empresa, né, que é uma empresa em consultoria de marketing e vendas complexas, e a gente faz consultoria pra empresas de médio e grande porte, e mentoria pra empresas, né, de pequeno porte, e aí nós temos clientes, né, no Brasil todo e também no exterior, tá bom? Então você vai ver todos os nossos clientes de sucesso, pode entrar em contato, conversar com a gente, vai ser um prazer te atender, tá? E aí, claro, né, se você divide os mesmos valores do que eu, faz mais sentido ainda você conhecer a minha empresa e conhecer os nossos serviços. Então vamos lá, pessoal, como é que funciona essa técnica ninja, tá? Antigamente, como é que funcionava? Eu vou dizer aqui um exemplo do meu pai. O meu pai, na biblioteca do meu pai, existe lá mil livros, literalmente, que o meu pai leu mil livros, tá? E eu desde criança, né, o meu hábito de leitura, eu já li, sei lá, daqueles livros, uns 300 livros na minha adolescência, infância, etc, né? E aí você tinha que ler aquele negócio todo ali, né, você pegava um livro, você lia do começo ao fim, né, aquele livro inteiro. E fui passando o tempo, né, a gente viu que aquilo ali não fazia muito sentido. A tecnologia trouxe novas formas de você gerar conteúdo, né, você começou primeiro, né, com a música, então você criou ali um podcast, depois você teve a popularização do vídeo, então começou a gravar vídeo, daqui a pouco vai ter a próxima popularização, que é a popularização da interação, né, aqui o YouTube, né, é a última plataforma de vídeo, eu acredito que a próxima vai ser diferente, na próxima plataforma eu vou gravar vídeos que você vai poder interagir com o meu vídeo, tá bom? Eu acredito muito que isso vai acontecer, e não vai demorar muito, vamos criar o próximo YouTube, no qual você vai fazer parte, vai fazer parte do vídeo, vai ser um videogame, tá? Isso é o futuro, é a interação, e aí além disso eu nem imagino o que vai acontecer no mundo, mas essa é a última etapa que eu acho, que eu acredito, depois eu não sei o que vai ser, tá? Então a próxima vai ser a interação, então a gente passou a consumir conteúdo de uma forma muito mais interessante, né, muito mais legal, é muito mais fácil você olhar pro meu olho aqui e tá vendo o que eu tô falando, você tem na sua frente aqui um cara que estuda horas por dia, um cara que tem experiência prática como, né, empresário de décadas, então você, eu falo pra você tudo o que aconteceu na minha vida, né, minhas tentativas e erros, e eu já falo pra você, né, o que funciona e o que não funciona, né, então pra você é muito melhor, isso é em qualquer área, tá bom, gente? Você tem um cara que é especialista em guerra, você entra no YouTube, e o cara, meu irmão, vai falar tudo daquilo que você se interessa, você se interessa por caças, se interessa por porta-aviões, sei lá, né, esse cara vai te explicar como é que isso tudo funciona, então isso tudo que tá acontecendo no mundo é extremamente interessante, você hoje tem acesso a tudo isso, então a maneira de se comunicar, a maneira de absorver conhecimento é muito mais interessante, então essa visão, né, que você só vai aprender lendo o livro, ela já morreu, ela desapareceu, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, né, que eu li 51 livros aí, que é bem legal esse vídeo, que você vai entender um pouco também disso que eu tô falando, então a maneira de absorver conhecimento, ela mudou, mudou completamente, e eu vou te dar algumas dicas aqui pra você entender como é que você consegue se tornar especialista em qualquer coisa, né, num tempo bem menor de tempo do que seria antigamente, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ver tudo de forma superficial, tá, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de como eu estudei teologia, tá bom, eu peguei e falei, cara, olha, eu não vou ser especialista em teologia, né, o primeiro pensamento é esse, tá, não vou ser especialista em teologia, tá bom, mas, se eu me interessar, eu vou mais adiante, né, se eu não me interessar, eu paro por aqui, e eu falei, cara, pra eu começar isso, eu tenho que primeiro, entender cada uma das religiões, as principais religiões, qual é a história dessas religiões, tá, é, claro que coincidentemente, eu já tinha lido a biografia do Siddhartha, já tinha lido o Alcorão, já tinha lido o Bhagavad Gita, já tinha lido a Bíblia, né, mas vamos colocar que eu não tinha lido com essa visão, né, que eu tava começando a ter, eu falei, primeiro eu quero entender a história de cada uma, né, dessas religiões, tanto as, vamos colocar, do bem, quanto as malignas, e aí você vai e procura no YouTube, né, você coloca uma coisa superficial sobre aquela religião, e vai ter uma série de pessoas falando sobre aquilo, e você vai vendo ali os nomes mais interessantes, as pessoas que, né, que na nossa cabeça, né, de forma subjetiva, a gente acha que tem mais credibilidade, né, é uma coisa que você descobre estudando no YouTube, é que as coisas mais ocultas, assim, vamos colocar que as coisas mais, assim, independentes, são muito melhores que as mais populares, vou dar um exemplo aqui do mercado financeiro, né, os vídeos do mercado financeiro, do pessoal, que ninguém conhece, é infinitamente melhor, do que os youtubers famosos do mercado financeiro, então você vai entendendo isso, né, com o tempo, e você começa a estudar cada uma das religiões, e aí você vai pegando aqueles vídeos, e cada um daqueles vídeos, vai ter um ponto ali interessante, que você fala, pô, mas caramba, eu não sabia disso, você pega aquele ponto, coloca no YouTube outra vez, tá bom, e aí você pesquisa sobre aquele assunto, ele vai te trazer um outro ponto, você vai e coloca de novo, e aí aquilo ali vai chegando, 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 até que chega o momento daquilo ali, que vai te chegar em pontos, que são realmente relevantes, tá bom, isso serve pra qualquer coisa, tá bom, vou dar um exemplo aqui pra vocês, por conta da necessidade dos meus clientes, a gente começou, eu comecei a estudar Scrum, comecei a estudar métodos ágeis, comecei a estudar gerenciamento de projetos, depois gerenciamento de produtos, eu fiz curso disso tudo, tá bom, só que como eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar isso, colocando no YouTube, Scrum, aí chegou um cara lá e falou, Scrum, pá, 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 e falou, pô, interessante, aí o cara falou sobre outra coisa, sobre outra coisa, aí eu vi, sei lá, um TEDx sobre isso, outro, 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 legal, aí eu peguei os pontos principais, aí eu saí do YouTube, o YouTube é a primeira porta, tá, e fui pro Google, no Google, eu cheguei e coloquei aqueles pontos que eu queria aprender, aí você vai ter coisas mais especializadas, porque com o texto, você consegue colocar coisas complexas, que às vezes é difícil de você falar, e que as pessoas não vão entender, então no YouTube, muitas vezes a gente é um pouco mais superficial, nos meus cursos online, eu consigo me aprofundar mais, mas aqui fica mais difícil de fazer isso, então você joga pro Google, chega lá no Google, você vai vendo ponto por ponto, e você vai ver textos bem mais profundos, vai pegar textos complexos, vai pegar autores complexos, você vai pegar livros interessantes, tá bom? E aí depois que você pegou aqueles pontos, aí no meu caso, no caso de você aprender coisas do mercado, pra você oferecer pros seus clientes, aí eu vou pro terceiro ponto, que é fazer cursos, então eu começo a fazer curso, eu falo, caramba, olha, Scrum, métodos ágeis, gerente de projeto, gerente de produto, cara, gerente de produto hoje é a tendência, é a coisa mais interessante, comecei a fazer curso, eu já fiz três cursos, gerente de produto, e aí você começa a colocar em prática, aquilo, você começa a testar na sua empresa, aí você vê resultado, começa a oferecer aquilo pra outros clientes, e começa a experimentar em outras empresas, começa a ter os primeiros cases de sucesso, e aquilo ali começa a crescer. Então, essa é a metodologia, pra você se tornar um especialista em qualquer coisa, você vai pra uma coisa bem superficial, e aí eu vou dar uma dica aqui também, eu já cheguei a falar isso em outro vídeo, que é em relação aos livros, não tem motivo pra você ler um livro completo, você pega hoje, tem metodologia de escrever livro, eu sou autor, eu sei disso, que o cara pega um livro lá, e o cara coloca assim, o livro tem 120 páginas, 20 páginas é o conteúdo do vídeo, do livro, e a cento e cacetada páginas, são exemplos daquele conteúdo, hoje todos os livros famosos fazem isso, ou seja, pra que você tá lendo o livro do começo ao fim? Você vai ler 20 páginas, e você vai entender tudo, ele acerne, vai entender tudo aquele negócio, não tem necessidade, existem clássicos, existem autores extremamente complexos, extremamente inteligentes, que você precisa ler o livro completo? Claro que existe, você não vai pegar o resumo do Mises, pra você ler, mas, mas, você pode pegar o resumo de todos os livros do Mises, e ver quais são os mais interessantes, o que tem as coisas mais complexas, e aí você lê o livro completo, dos mais interessantes, do que realmente são relevantes, entendeu? Então você usa essas técnicas de começar de forma superficial, eu digo isso pra vocês, porque há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ainda vivia na cabeça das pessoas, talvez ainda viva na cabeça de muitas pessoas, por isso que eu gravei esse vídeo, que você precisa ler tudo, que você precisa entender tudo, que você precisa de todo esse conteúdo, que por conta disso, às vezes é uma coisa de ego, que você, ah, eu sou mais inteligente, porque eu li esse negócio todo, não precisa fazer isso, você olha ali os tópicos, vê aonde começa o livro, começa na página 70, você lê das 70, 90, pegou a ideia do livro, se não entendeu muito bem, coloca no Google Imagens, aquele livro, às vezes tem livros de vendas, que tem a metodologia no Google Imagens, você já olha, aí tem alguns artigos, tem uns artigos no Medium, que são mais complexos, com o cara que já testou aquilo, já validou, e o cara vai dar experiência dele, usando aquela metodologia, aí tem um vídeo no YouTube, do cara contando, eu usei a metodologia, e eu fui, o meu faturamento foi de 1 milhão, para 5 milhões, ele explica como ele fez aquilo, cara, hoje é muito mais fácil, é muito mais inteligente, você fazer isso, do que você ficar ali naquele negócio, aí você não vai ter tempo, você vai ler aquele livro à noite, e aí você lê 20 minutos, vai demorar 6 meses, para você ler aquela porcaria, e aquela metodologia, já ficou ultrapassada em 6 meses, porque é o que acontece hoje, e não serviu de nada, aquilo ali que você estudou, então faça isso, comece de forma superficial, identifique o todo, olhe quais são as coisas realmente interessantes, e você foque naquilo ali, e comece a experimentar e fazer, é isso aí, valeu!